Música Boa noite. Mais uma jornada de surfcasting. Viemos de outra praia. Estava com um bocado de lixo. E chegámos aqui e vimos que o pesquero estava bom. Portanto é aqui que vamos começar a pescar agora a ponte de sol. E vamos fazer a noite. Apesar de o mar ser bom, a ideia que o Inoguru nos transmite é que o vento vai subir um pouco. Mas o mar vai se manter manso. O que vamos procurar em realidade é a dourada, uma espécie de rainha de surfcasting. Vamos ver se encontramos algum. Vamos tentar. É isso. Vamos ver se conseguimos ter sorte. Banham connosco. Banham connosco. Bora, para mais esta jornada. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. 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 -...vistei que até o dia 12 , lágras do Verso 8,26f, do Br weighed-oそれbo , no 4º 17 e no 5º 18,27f, seria o beetro. Nos oceanos e aila 19,26f, c þetta, areona their, no 25f? A super needed alternatively, ativo como ele. Vamos lá. Vamos lá. Combinhas de vídeos que era doesmore oh gu mai sroyo e dizia Certo. Na altura em que apanhámos a dourada grande, o fio estava completamente virado para sul. Eu diria que o fio estava 70, 80 graus virado para sul. Vocês podem pensar, então isso é quase na areia, é verdade. Se repararem, nós fomos andar até à dourada. Não conseguimos puxar a dourada, sentimos que era um peixe grande. Fomos trabalhando drag e percebemos que a dourada estava muito encostada à terra. E pelo peso que tinha, não forçámos a cana. Fomos andando, andando pela praia até chegar à dourada. A dourada essa, que estava praticamente na areia, deu umas cadeçadas poucas e apanhámos-la praticamente em seco. Portanto, a dourada estava na cana há algum tempo e demos com ela porquê? Porque nós buscamos com as canas, como vocês sabem, sem starlights e dessa forma percebemos que a cana estava folgada, estava lá o peixe. Portanto, foi mais uma jornada de pés, foi uma jornada boa, divertimos, nossa paixão. Sim, é verdade, é verdade. Conseguimos apanhar duas douradas, que é sempre a nossa espécie favorita, para nós, pelo menos, é a espécie rainha. Mesmo assim, ainda conseguimos apanhar robalos e sargos, portanto, apanhámos as três espécies mais importantes do Sarcácio. Foi uma noite divertida, muito bonita, muito produtiva. Exato. Um abraço para vocês e até à próxima jornada. Até à próxima. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço.